Estamos, nós aqui, preocupados com a votação da reforma trabalhista no dia de amanhã, mas senador Paulo Rocha, o país está completamente parado, escutando agora a leitura do relatório do deputado Sérgio Sveiter, lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele vai ler um relatório que autoriza o prosseguimento do processo contra Michel Temer. E o impressionante é que lideranças governistas aqui do Senado querem passar a ideia para o país que nada está acontecendo e que querem votar aqui amanhã uma reforma trabalhista criminosa, que retira direitos consagrados em 1943 na CLT. É um ataque brutal, brutal. PJtização. Eu já vivo falando isso aqui, essa figura nova que querem construir, trabalhador autônomo exclusivo. O objetivo que está por trás de tudo isso é a PJtização, porque querem tirar décimo terceiro, férias, FGTS. Eu quero aqui apelar novamente aos senadores. Nós temos que paralisar a tramitação dessa reforma trabalhista. Nós hoje estamos na expectativa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque nós entramos com o mandado de segurança, em cima do artigo 113 e 114 do ato das disposições constitucionais transitórias, porque lá está de forma muito clara. Um projeto só pode ser votado se tiver o acompanhamento do impacto financeiro e orçamentário. E eles não fizeram isso. Então, o artigo 114 diz que um quinto dos senadores pode interromper a tramitação por 20 dias e vai ser importante hoje se ter aqui por duas vezes. Armínio Fraga, não estou falando dos economistas que têm uma visão parecida com a nossa. Armínio Fraga deu uma declaração essa semana se posicionando contra a PJtização, porque vai ter um impacto muito grande na arrecadação. O senador Paulo Paim está cansado de falar aqui que essa reforma trabalhista acaba com a sustentabilidade da Previdência Social, no momento em que eles querem fazer uma reforma da Previdência contra os aposentados que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos. Mas, senhor presidente, me dirijo nessa hora a todo o povo trabalhador, à classe operária, aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, aos terceirizados, às empregadas domésticas, aos gações, enfim, a todos que vivem do suor do seu próprio trabalho para dizer o seguinte, estamos diante de uma encruzilhada histórica ao votar a favor ou contra essa reforma trabalhista. Caso os senadores aprovem a reforma, como pretende o ilegítimo e desmoralizado governo Temer, em colúdio com a Fiesp e a CNI, estaremos destruindo o Estado Social brasileiro. Por outro lado, caso rejeitemos a reforma, os trabalhadores terão a vitória de alcance histórico, estancando a maior ofensiva do capital sobre os direitos trabalhistas desde os tempos infaustos da ditadura militar. Como diz o economista Eduardo Faniani, aprovar a reforma trabalhista significará o fim do ciclo da cidadania social no Brasil, que começou na Era Vargas, atravessou a Constituição Cidadã de doutor Liz Guimarães, até chegar ao período da vigorosa afluência social produzida nos governos Lula e Dilma. É gravíssimo. Nessa hora, cabe lembrar que o Brasil começou na condição de país escravista. Essa é a primeira marca de nossa história. Como diz Joaquim Nabuco, em frase premonitória que faço questão de recordar no dia de hoje, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Através da escravidão, durante a colônia, nosso território se configurou, nas palavras senador Paulo Rocha de Darcy Ribeiro, outro grande brasileiro, como uma máquina de moer gente para o deleite da elite dos senhores de engenho do Nordeste e da burguesia cafeira de Rio, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Conquistamos a independência de Portugal, mas não a independência dos trabalhadores e trabalhadoras. Fomos a maior nação escravista moderna do mundo e o último país a abolir o regime de cativeiro dos negros. Aboliu-se a escravidão, mas os novos libertos não tiveram acesso à terra para trabalhar. Resultado, os antigos escravos atulharam os morros e as periferias das grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, e construíram as favelas que se tornaram repositório de trabalho doméstico de baixíssimo custo. A população negra brasileira ainda é a grande maioria nos bolsões de pobreza e a sofrer violência do Estado. Ainda seguimos com plantas de apartamentos, com quartos de empregada, quartinhos escuros e sem janelas perto da cozinha. Nos primeiros anos do século XX, chegaram as primeiras indústrias ao Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, que passaram a expressar a problemática das questões industrial e social. Vieram, senador Paulo Rocha, as greves e as lutas operárias. Vossa Excelência, que é um trabalhador que começou como militante do movimento sindical brasileiro, trabalhador gráfico. A greve de 1917 em São Paulo completa um século, mas nosso patronato simplesmente resistiu em reconhecer os direitos sociais dos trabalhadores, que começaram a ser conquistados na Europa e nos Estados Unidos. Quem melhor expressou essa situação foi o ex-presidente Wastro Luiz, para quem a questão social deveria ser tratada como caso de polícia. Na República Velha também começaram a aparecer os nossos primeiros reformadores sociais. Começo citando, no Rio Grande do Sul, o positivismo gaúcho de Pinheiro Machado e Bosch de Medeiros, que já reconheciam que os trabalhadores eram uma força social decisiva no mundo moderno. Um parênteses, não é à toa, senhores e senhoras senadores e senadoras, que Getúlio Vargas nasceu e começou a fazer política no Rio Grande do Sul. Foi dessa experiência, e não da carta del lavoro, do fascismo italiano, que Vargas aprendeu a lição da importância dos trabalhadores, vindo a instituir, em 1943, a CLT. Isso aqui é importante, porque eu vejo muita gente falando da CLT, falando da inspiração fascista, da carta del lavoro. Não, a história não é essa. A influência de Vargas é outra. É outra, é do positivismo gaúcho, de Bosch de Medeiros, Pinheiro Machado. Tudo isso para dizer que a luta pelos direitos dos trabalhadores no Brasil e no mundo vem de longe e tem história. Se fosse pelo desejo do capital, a exploração do trabalho era absoluta e sem contrapesos. Mas prestem atenção, senhoras e senhores, o verdadeiro portador da civilização e da modernidade vem da ampliação dos direitos de cidadania e não da ordem do capital. Uma das chaves de leitura da história do século XX é que ele foi contemporâneo, foi o século da constitucionalização do trabalho. Foi através desse processo de constitucionalização que o Estado se abriu ao reconhecimento dos trabalhadores como agente político. Essa foi a grande luta de democratização do Estado. A partir dela é que se seguiram as reivindicações das mulheres, dos jovens, dos negros, dos LGBTs, enfim, toda demanda represada de ampliação dos direitos. O Lice Guimarães tinha plena consciência disso. Foi o grande condutor da constituição de 88, chamada corretamente de constituição cidadã. Escutem o que ele dizia. Fala, doutor Lice, e nós citamos muito que a votação daquela emenda constitucional 95 do teto dos gastos estavam rasgando de uma vez por todas a constituição cidadã do doutor Lice Guimarães. Diz o Lice, a injustiça social é a negação do governo e a condenação do governo. Esta será a constituição cidadã, porque recuperará como cidadãos milhões de brasileiros. Cidadão é usuário de bens e serviços do desenvolvimento. Isso hoje não acontece com milhões de brasileiros segregados nos guetos da perseguição social. Falou o doutor Lice. Veja bem o crime que o Senado está na iminência de praticar, senhoras e senhores. Essa reforma trabalhista representa uma profunda reestruturação do mercado de trabalho brasileiro. Parafraseando o sentido da frase, Ulisses, caso essa reforma seja aprovada, estaremos segregando milhões de brasileiros nos guetos da marginalização social. Afirmo que esta reforma trabalhista visa acabar com o Estado social no Brasil. O primeiro round já foi a Emenda Constitucional 95, de dezembro do ano passado, que instituiu o novo regime fiscal draconiano, de limite do teto de gastos no orçamento público. O segundo round está sendo jogado aqui, agora, nesse plenário do Senado Federal. Tão logo entra em vigência a nova legislação trabalhista, os trabalhadores vão sentir na pele as consequências e viverão a experiência da deterioração das condições de vida. Eu tenho repetido sempre, fui deputado duas vezes. Hoje sou senador, no meu sétimo ano de mandato. Nunca participei de uma votação de um projeto tão terrível para os trabalhadores como essa reforma trabalhista. Essa é uma verdadeira reforma da infâmia. É infamante o trabalho intermitente. É infamante o trabalhador autônomo exclusivo. É infamante o almoço de 30 minutos. É infamante o negociado sobrepor o legislado. É infamante uma mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre. Tudo é infamante nessa infame reforma. Sou oposição ao governo Temer, senador Paulo Rocha. Até o último fio de cabelo. Somos, respondeu o senador Paulo Rocha. Mas sabemos que as forças que operam pela reforma trabalhista nesse Senado estão para além do governo. Nossa batalha é, ao mesmo tempo, contra o governo Temer e os lobbies empresariais. O nosso inimigo é a força do dinheiro. É o capital estrangeiro, as multinacionais, os bancos, a Fiesp, a CNI. Alguns argumentam que a aprovação da reforma trabalhista pode ser importante para gerar empregos. Isso é falso. Recentemente, em 2014, tivemos uma situação de pleno emprego no país. 4,3% só de desemprego. Sem precisar mexer na legislação trabalhista. Foram gerados 22 milhões de empregos no governo Lula e Dilma, com essa legislação trabalhista que está aí. Sempre digo que o golpe contra Dilma foi um golpe de classe. Mais uma vez, esse veredito se confirma. A burguesia brasileira, associada ao capital financeiro, decidiu que, para tentar interromper a queda das taxas de lucros na crise econômica, precisa do sangue do trabalhador, reduzindo o custo do trabalho. Mais que tudo, precisam passar uma borracha e apagar o complexo e custoso processo civilizatório brasileiro de construção do Estado Social. Que aqui no Brasil tem duas marcas. A Constituição de 88 e a CLT de 43. Aqui nós temos um Estado de Bem-Estar Social tardio. Na Europa, o Estado de Bem-Estar Social ganhou força no meio da Segunda Guerra. O relatório Beveridge, que fala da seguridade social, foi aprovado pelo Parlamento inglês em 1942. Então, nós tivemos todo o período do Estado de Bem-Estar Social, pós-45, que entraram para a história como os anos gloriosos, com políticas keynesianas, com sistema de proteção social. Lá estão destruindo, depois de Ureiga e Tátia, com o neoliberalismo, com essa hegemonia brutal do capital financeiro. E aqui estão constituindo, estão tentando destruir, acabando com as conquistas construídas pelo presidente Lula. E volto a dizer, rasgando duas cartas, a Constituição de 88 e a CLT de Vargas. Pois bem, a reforma trabalhista, comecei o discurso falando aqui sobre herança escravista brasileira. Pois bem, a reforma trabalhista institui no Brasil um novo regime de escravidão assalariada. Repetindo, será instituído um regime social que poderíamos chamar de novo escravismo, agora, do trabalho assalariado. Faço um último apelo a todos os senadores e senadoras. Não se esqueçam que nossas atitudes se projetam na história. Não surgem as suas biografias votando a favor desta reforma trabalhista. Ainda é tempo de repensar. Nas grandes adversidades surgem as grandes oportunidades. O governo Temer veio para acabar com a democracia. O governo Temer, a serviço da grande burguesia e do capital estrangeiro, veio acabar com seus direitos. Mas estamos crescendo na resistência às reformas. Nossa força vem dos de baixo, dos mais pobres, dos condenados da terra. Senador Paulo Rocha, eu tenho dito o presidente Lula, que cresce a todas as pesquisas que saem novas, o presidente Lula cresce. E ele tem uma grande tarefa pela frente, porque é de desfazer tudo o que está sendo feito por esse governo. Essa emenda constitucional 95, nós temos que, numa vitória do presidente Lula, rever. Não se governa com essa emenda constitucional 95. Vocês estão vendo aí que o Brasil está completamente parado. É cortes em tudo que é área, em tudo que é ministérios. Eu falei hoje aqui, corta o ministério das cidades de mais de 55%. Acabou com Minha Casa Minha Vida, faixa 1. A gente viu uma matéria de domingo hoje, mas cedo falei, do jornal O Globo, falando que o Brasil, voltando ao mapa da fome, é triste ver essa situação. Acabaram com Ciências Sem Fronteiras, que era um projeto importantíssimo. Acabaram com Farmácia Popular. O orçamento da Polícia Rodoviária Federal, que as nossas estadas já são inseguras, imagina, sem a Polícia Federal cumprindo o seu papel. A Polícia Rodoviária Federal, exatamente, todas. Na verdade, é um desmonte completo do Estado. O que está sendo feito é criminoso. Agora, é um desmonte generalizado. Eu lamento, porque a gente vê esse país voando no mundo, sendo respeitado. O presidente Lula, quando viajava para a Europa, para a África, era uma figura conhecida. Todo mundo queria saber da inclusão social que estava acontecendo aqui no Brasil. O Brasil crescendo e colocam o Brasil nessa situação. Eu quero lamentar, inclusive, o meu Estado, senador Paulo Rocha. O problema da segurança pública no Rio de Janeiro se agrava a cada instante. Eu queria mostrar aqui, não sei se dá para captar aqui, para aquela ali. Olha isso aqui. Isso aqui é muito triste. Dá para... Olha aqui. São alunos de uma escola pública, deitados, um tiroteio. Isso é cena corriqueira agora. Cenas corriqueiras. Infelizmente, é de doer o coração. Porque, num momento como esse, senador Paulo Rocha, a gente tem que estar falando de crescimento econômico, de mais Estado. Nós tínhamos que ter mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Era possível fazer isso. Mas nós estamos numa maluquice. O Brasil numa depressão econômica, com 14 milhões de desempregados, 2,5 milhões de desempregados só agora no governo do Temer. E a gente fazendo um ajuste fiscal, tirando recursos da saúde, da segurança, a gente só não mexe nesse Brasil num recurso, quando é pagamento de juros para o sistema financeiro, que pega algo de 35% do nosso orçamento. A posição desse governo aqui é criminosa em relação ao Rio de Janeiro. Tem que, sim, salvar o Rio de Janeiro, porque a crise do Rio de Janeiro está ligada também, cidador Paulo Rocha, infelizmente, a uma política maluca em que acabaram, o governo Temer, com a política de conteúdo local. Você sabe que o setor industrial forte do Rio de Janeiro está ligado a petróleo e gás. Só que a Petrobras investiu 1,9% do PIB, está investindo 0,8%. E as empresas que tinham que... Porque você tinha que produzir no Brasil. Tinha componentes que tinham 70% de conteúdo local. Tem que ser feita aqui. E o Rio de Janeiro recebeu muitos investimentos. E agora acabou com a política de conteúdo local. Então tinha que ter um aporte de recursos por parte do governo federal nesse momento. Mas não. É uma maluquice. Destruiu a indústria naval, que era também forte no Rio de Janeiro. Exatamente. Senador Paulo Rocha, eu tenho dito aqui, olha, essa realidade está impondo o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro agora está tendo o apoio da Cruz Vermelha Internacional. Criou um protocolo de treinamento para professores e alunos na rede municipal, em casa de tiroteios. É triste ver isso. É triste. Primeiro, professores e alunos saem de perto da janela e se abaixam. Tem que ter mesmo esse protocolo. Mas é triste perceber isso. Se abaixam. Segundo, depois de abaixado, seguem em fila para a porta da sala de aula. Terceiro, dirige-se a pontos seguros, previamente estabelecidos. E lá permanecem sentados no chão. Quarto, ninguém sai para a rua até que a segurança seja reestabelecida. As recomendações da Cruz Vermelha têm como base a sua experiência internacional em zonas de conflito, como na Síria. Somente em 2017, 624 pessoas sofreram ferimentos com balas perdidas no Rio de Janeiro. Agora, todo mundo viu esse caso da criança, do bebê, que atingiu o lado esquerdo da barriga de Claudineia dos Santos Melo, uma jovem de 29 anos. A bala perfurou sua bacia, penetrou o tórax do feto, que carregava no útero há 39 semanas. Após uma cesariana de emergência, o pequeno Arthur foi levado às pressas para a sala de cirurgia. O bebê apresentava costelas quebradas em três pontos. Perfuração do pulmão, lesões vertebrais, fraturas na clavícula, ombro e na cartilagem da orelha. Após uma cirurgia de mais de duas horas, o pequeno Arthur já não corre risco de vida, é um vencedor, um sobrevivente. Porém, as lesões da coluna paralisaram os seus movimentos. Existe uma chance de que ele fique paraplégico. Porém, o quadro não é irreversível, mas são cenas como essa. Senador Paulo Rocha, eu clamo, eu acho que tem que ter uma saída para o Rio de Janeiro nesse momento, que passa por estímulos à economia. Eu não quero, eu quero encerrar só dizendo isso, porque eu volto a falar da tristeza do que está acontecendo no Brasil. E o pior de tudo isso é que esses irresponsáveis que fizeram isso aqui, que pararam o país desde 2014, quando não aceitaram o resultado da eleição. Eu lembro a Aécio Neves pedindo recontagem dos votos. Fizeram aliança com o Eduardo Cunha, com as pautas bombas. Pararam o país e diziam que era tirar a Dilma que a economia ia melhorar. Melhorou o quê? Colocaram essa quadrilha e nós temos um presidente. Você acha que esse presidente, senador Paulo Rocha, está preocupado com esses tiros lá no Rio de Janeiro, esse tema? Não. Não tem um governo que tem aí, é uma turma querendo se salvar. Então eu lamento tanto o país ter chegado numa situação como essa e lamento mais ainda a falta de visão dessas ditas elites brasileiras. Não há como sair dessa crise com essa austeridade fiscal. Não há como sair da crise tirando os mais pobres com essa reforma trabalhista e previdenciária. Será que não entenderam que o caminho é o oposto? Por isso eu insisto muito na necessidade histórica da candidatura do Lula. Porque o Lula olha para esse povo pobre trabalhador. O Lula, em 2009, no meio daquela crise, o que é que ele fez? Era uma crise parecida com essa, de natureza recessiva. Claro, bem menos grave. Mas nós superamos rapidamente porque ele fez, sabe o quê? O oposto do Temer. Ele disse o contrário. Ele disse, olha, a economia está desacelerando. Agora é necessário que o Estado entre. Aí ele fez o quê? Aumentou investimentos do PAC. Pegou a Petrobras, mandou a Petrobras ampliar investimentos. Pegou os bancos públicos, colocou os bancos públicos para darem crédito. E ali a gente fez a economia retomar. Porque teve Estado. Aumentou o gasto social em 10%. É o que ele falava, colocar dinheiro na mão dos pobres. Esses loucos agora não. É uma falta de visão dessas elites. Eles estão pensando, sabe o quê? É a continha dele no final do mês, dizendo o seguinte, olha, se vier trabalho intermitente, se passar a reforma trabalhista, eu vou terceirizar tudo, vou ganhar um dinheiro a mais, porque terceirizei, reduzir salário. Só que ele não percebe que ele coloca a economia em crise, que para esse país ter crescido naquele momento do governo do presidente Lula, ele fez inclusão social. Então eles têm uma visão míope. É impressionante. Eu encerro dizendo da minha decepção com esses que representam, que se dizem elites aqui no Brasil, que não são elites coisa alguma. São, no máximo, classe dominante, ou como fala meu amigo Mino Carta, da Carta Capital, Casa Grande. Num momento como esse, eles querem mesmo é voltar à superexploração dos trabalhadores. É uma nova escravidão em cima do trabalho assalariado. Porque eles nem olham para o nosso povo, nem olham para o povo trabalhador. São preconceituosos, nunca aceitaram. Tinha raiva do Lula, porque viam jovem negro, morador das periferias, entrando nas universidades, fazendo curso de medicina, frequentando os nossos aeroportos. É essa turma que está dando as cartas aí. Eu continuo e encerro a minha fala, fazendo um apelo. Nós não podemos aceitar a votação dessa reforma trabalhista, no momento que esse governo não está caindo, porque é o relatório de Sérgio Sveita, que autoriza o prosseguimento do processo contra o presidente. Mas eu chamo a atenção dos senhores, isso vai ser votado daqui a 15 dias. E os senadores estão dizendo o seguinte aqui, nós não vamos fazer modificações no texto, porque a base governista fez um acordo com o Temer. Temer, que Temer, não vai ter mais nem Temer. Então eu espero que o Senado seja Senado da República, que o Senado seja a casa revisora, que modifique esse projeto. Eu espero que não tenha um Senado aqui amanhã de joelhos para esse presidente Temer desmoralizado que aí está, porque eles vão tentar responder a leitura do relatório aqui amanhã, senador Paulo Rocha, para dizer ainda, olha, o Temer tem condições sim. Ele vai votar as reformas. É isso que eles querem aqui amanhã. Da nossa parte vai ter muita luta, porque o sentimento, e eu encerro falando pela bancada dos senadores do PT, o sentimento nosso aqui é de indignação, querer no momento da história como esse, aprovar um projeto tão criminoso contra o nosso povo trabalhador brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência pelo tempo, senador Paulo Rocha.